Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o que eu fizer é o seguinte, recentemente apareceu lá perto da fábrica de descargas, também lá da Cidade da Sorte, você consegue enxergar uma nuvem bem longe, lá na água, lá no oceano ali que cerca o mapa, beleza? Bom, fica bem longe mesmo, mas surgiu recentemente e está gerando uma discussão aí dentro da comunidade do Fortnite Battle Royale. Muita gente está falando que é uma nuvem de neve, né? Já que estamos no fim da sexta temporada e a sétima temporada é a temporada aí do Natal, né? Que vai ter um Natal no meio dela. Então muita gente está pensando que é uma tempestade, uma nuvem na verdade de neve que está chegando no mapa. E provavelmente ela vai chegar no final da sexta temporada, no início da sétima, né? É uma ótima teoria, já que realmente a próxima temporada tem tudo para ser uma temporada com neve no mapa e também porque o robôzão, né? Que é a skin secreta dessa temporada 6, o Mira, ele tem sim algumas partes do seu corpo congeladas aí, né? Como os pés e as suas mãos, indicando também que ele possa aí ter vindo dessa nuvem de neve. E além disso, a tela de carregamento da semana 9 já foi vazada e é essa tela aí, manos. E como vocês podem ver, tem ali no fundo a skin do robôzão, né? Lá no fundão. E ali no meio do lago, mexendo nas flores, tem a skin da calamidade e do lado tem a skin masculina da calamidade, que eu esqueço o nome dele. Mas enfim, como vocês podem ver, ele está olhando para alguma coisa. Ele está olhando realmente para algo, certo? E muita gente falou que ele está olhando aí para essa nuvem de neve que está chegando no mapa. E realmente é uma ótima teoria. Mas ainda temos duas telas de carregamento para serem reveladas, que são as duas aí da semana 10, né? Para quem não sabe, a semana 10 do desafios aí do grupo de caça tem duas partes. Então pode ser que tenham duas telas de carregamento. Se tiver apenas mais uma, essa última tela poderá dar uma dica bem boa aí do que se tratará a próxima temporada do jogo. Já que praticamente começou a linha histórica dessa temporada na sétima semana. Quando o cubo aí, né? Teve o evento do cubo, ele saiu do mapa, chegou o novo lago vazado e também veio junto com ele, né? A skin aí do mira, né? Do robôzão que chegou lá na fábrica de descargas. E como vocês podem ver também, além disso, né? Ele chegou lá em fábrica de descargas, com o seu paraquedas por lá. E a nuvem de neve está chegando exatamente naquela direção. Então, é bem possível sim que a skin do mira tenha chegado a partir dessa nuvem de neve, hein? Ele veio de lá, sei lá, e tudo mais. E essa nuvem vai chegar no mapa já na sétima temporada, por causa do tema de Natal, né? E tudo mais. E eu não sei se vocês perceberam, rapaziada. Mas depois dessa última atualização do PET 6.3, o lobby sofreu uma pequena alteração visual. Lá no fundo, antes dessa última atualização, tinha uma montanha de gelo, manos. E depois dessa última atualização, essa montanha foi removida aí da imagem do lobby, né? Foi removida do lobby, melhor dizendo. E, manos, muitas pessoas estavam falando que aquela montanha era um easter egg, né? Que a Epic Games colocou para indicar que teria neve no mapa. Então, além dessa nuvem de neve que está para chegar aí no mapa, né? Que provavelmente seja uma nuvem de neve. Tem também o robôzão, né? Que tem os pés e as mãos congelados. E tinha essa montanha de gelo, porém ela foi removida. Talvez eles terem removido e indicou ainda mais que vai ter neve no mapa em breve, tá? Porque pode ser que foi um erro deles terem colocado aquilo lá. Para o pessoal criar a teoria de neve e tudo mais. E eles acabaram removendo. Porque não tem motivo para eles terem removido uma montanha de gelo no lobby, tá ligado? O que que estava prejudicando? Absolutamente nada. Então, eu acho que nos próximos dias, algumas coisas relacionadas com neve irão começar a aparecer aí dentro do Fortnite Battle Royale. Indicando que a sétima temporada terá neve no mapa, né? Junto com o Natal. E falando no Natal, muita gente está ansioso para ver as skins de Natal, né? Muito em breve. E assim como o Halloween desse ano, é provável que algumas skins de Natal do ano passado retornem nesse ano na loja do jogo, tá? Mas nesse ano, né? A skin da Ghoul Trooper, a zumbizinha, não retornou. Ela era do Halloween do ano passado, somente o Caveirão e a Foice, mas a zumbizinha não retornou. Então, talvez algumas skins do Natal do ano passado não retornem no Natal desse ano, tá? Mas é provável que a maioria retorne, então fiquem atentos aí para o mês que vem, né? Na próxima temporada e já dá aquelas poupadinhas nos V-Bucks. Porque, mano, as skins de Natal são sensacionais. Pelo menos as do ano passado foram pra mim, tá ligado? E, mano, a sétima temporada está chegando. E junto com ela, muitas coisas estão acontecendo agora no final dessa temporada, né? Como a nuvem de neve, o robôs não chegou no mapa, algumas paradas aí de teletransporte lá no bosque também estão acontecendo. Então, uma nova história está se desenvolvendo e eu mal posso esperar pra ver o que vai rolar aí na sétima temporada. E por enquanto ainda está um mistério. Mas, enfim, galera, outra novidade é que dentro dos arquivos do jogo, nessa última atualização, foi removida a pasta de skins de armas. Pra quem não lembra, na temporada 5 eles adicionaram lá nos arquivos do jogo, uma pasta, né, que se chama skins de armas. Onde você conseguiria colocar design aí nas suas armas, tá? Só que esse item não chegou a ser lançado no jogo. Ele apenas estava nos arquivos junto com os pets, que são os mascotes. E nessa temporada foram lançados os mascotes, mas as skins de armas não foram lançadas. E nesse último pet aí da versão 6.3, essa pasta foi removida. Então, pelo jeito, Epic Games desistiu dessa ideia. Lembrando que ela foi adicionada, mas nunca tinha sido atualizada, tá ligado? Só apenas tinha uma pasta lá, mas com praticamente nada dentro. E pelo jeito eles desistiram da ideia, que foi uma pena, porque realmente estava esperando muito que chegasse a skins de armas no Fortnite Battle Royale. Pode ser que no futuro, né, eles acabem voltando com essa ideia e eles adicionem isso aí no jogo. Mas eu acho que eles estavam em dúvida entre colocar mascotes e skins de armas e acabaram optando pelos mascotes aí nessa temporada. Agora, trocando um pouco de assunto, falando aqui sobre uma parada um pouco fora do Fortnite, mas que interfere muito aí em algumas paradas, que são os leakers, mano. Pra quem não sabe, os leakers é o pessoal aí que acaba vazando informações do Fortnite. Como, por exemplo, as skins, modos de jogo, né, até eventos, o pessoal acaba descobrindo dentro dos arquivos do jogo. E tipo assim, galera, eu não sou um leaker, tá? Eu apenas compartilho o que os leakers acabam descobrindo, o que não é tão fácil assim entrar dentro dos arquivos do jogo. E alguns leakers bem famosos aí, conhecidos pela comunidade do Fortnite, como, por exemplo, o Hypex, o Happy Power e até mesmo o Crossleaks, já foram avisados pela equipe da Epic Games através do e-mail para eles removerem certos vídeos do YouTube aí mostrando skins vazadas, encontradas nos arquivos do jogo. E o Happy Power até falou no Twitter que se ele não removesse certos vídeos aí do YouTube em 48 horas, ele poderia ser processado. Pra vocês verem como é que a Epic Games tá levando realmente esse assunto muito a sério. E o Crossleaks anunciou que vai parar de postar vazamentos no seu canal do YouTube. Então, realmente, mano, a Epic Games tá levando esse assunto de vazamentos muito, muito a sério. Muita gente não gosta do pessoal que vaza informações, mas muitas pessoas gostam de saber antecipadamente, certo? E, recentemente, muitos leakers estão sendo, digamos que, alvo aí da Epic Games, tendo alguns vídeos até no YouTube excluídos, né, com direitos autorais. Então, a Epic Games tá tomando providências para remover o máximo possível de vazamentos aí no YouTube, tá? No Twitter e tals é mais difícil acontecer, mas no YouTube é provável que em breve muitos leakers aí e até meus vídeos de vazamentos podem ser alvos aí da Epic Games. Mas, por enquanto, ainda está começando essa parada, mas é bom ficar de olho. Como eu disse, muita gente gosta, mas muita gente não gosta aí dos vazamentos, tá? Eu vou ter minha opinião aqui para vocês. Tem muitas coisas de vazamentos que eu realmente não gosto. Por exemplo, algumas coisas que acontecem no mapa. Eu não gosto tanto quando os leakers descobrem tudo, né, que, por exemplo, o Cubo fez na temporada passada, que ele ia chegar no lago e ativar as runas e tudo mais. Mas é claro, né, que eu trago aqui no canal porque muita gente quer saber aí dessas novidades. Mas as skins, o vazamento de skins, eu sou completamente a favor, manos. Porque eu sei que muita gente não tem condições de ficar comprando V-Bucks a todo momento. Principalmente aqui no Brasil, né, que os V-Bucks são extremamente caros. Então o pessoal compra poucos V-Bucks e eu acho legal o pessoal saber das skins antecipadamente. Para quando elas forem lançadas na loja, o pessoal já tem os V-Bucks preparados aí para comprar essa skin. E também que as skins, quando são lançadas, ficam cerca de 2, 3 dias na loja e muitas pessoas compram V-Bucks pelo boleto bancário. Estão ligados que o boleto às vezes demora cerca de 4, 5 dias para chegar na conta os V-Bucks. Então o pessoal pode perder uma skin porque não soube a skin vazada antecipadamente. Mas eu entendo completamente a opinião da Epic Games. É bem óbvio que eles são contra qualquer tipo de vazamento, né, no jogo. Tanto é que recentemente, cerca de um mês atrás, uma skin foi lançada na loja e essa skin não tinha sido vazada. Ela foi encontrada nos arquivos do jogo, porém somente o nome da skin. Que foi a skin do Maximilian, né. Quando ela foi lançada, todo mundo ficou tipo, que skin é essa? Ela nem foi vazada. Porque a Epic Games estava fazendo um teste pelo jeito de proteger mais alguma skin. E depois acabou protegendo a Dark Bomber e outras skins que apareceram na loja logo depois. Então eles estão desenvolvendo sim um sistema melhor contra vazamentos. Além disso, estão proibindo vídeos aí de vazamentos do jogo. E eu entendo, né, como eu disse a opinião deles e eles também tem direito de fazer isso. Então, se daqui a algum tempo aí eu parar de fazer vídeos de vazamentos, é por conta desse motivo, né. Da Epic Games aí, tá dando strike no pessoal que vaza coisas do jogo e eles estão no direito deles. Porém, eu ainda acho que os vazamentos de skins, além de ajudar o pessoal a poupar os V-Bucks e tudo mais, ajuda também a Epic Games a promover as skins antecipadamente, tá ligado? Ainda pode ser uma estratégia melhor de marketing do que não vazar. Enfim, né, deixa aí sua opinião. Se você acha que é melhor ter vazamentos aí no jogo ou só uma parte de vazamentos, como, por exemplo, vazar apenas skins, não vazar eventos, né, coisas assim. Deixe aí sua opinião nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. Comente aí embaixo o que você pensa a respeito do vazamento, né, se você é contra ou a favor de alguns vazamentos. E também comente a sua teoria a respeito dessa nuvem que está chegando no mapa, que pelo jeito é uma nuvem de neve. Deixe aí sua teoria nos comentários. E mande esse vídeo para o seu amigo também para ele ficar sabendo dessas novidades, né, para ele comentar a opinião dele aí embaixo a respeito disso também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!